Fala pessoal, beleza? Como muitos devem saber, eu sou um grande adepto da leitura, leio a respeito das questões da direita e também da esquerda, a filosofia no âmbito geral. E esses dias eu conversando com um rapaz na minha página, o Cauã Henrique, ele me disse que estava finalizando um livro dele e que ia me enviar um exemplar desse livro dele, dessa obra. E ele me enviou aqui, Razões para Ser de Esquerda, Manual Ideológico, um livro bem fininho, como vocês podem ver, e que o autor diz que, em sua essência, é um manual prático de pronto uso e de leitura recomendada para socialistas, comunistas, marxistas, estalinistas e outros tipos de adeptos do pensamento da esquerda. Os fatos aqui demonstrados podem ser complexos para alguns, entretanto, visam, antes de qualquer coisa, há uma profunda reflexão argumentativa sobre os problemas que realmente conseguem ser resolvidos pela esquerda. Não será encontrado um jeito mais simples de se explicar o tema proposto. E um fato curioso é que, quando a gente observa aqui o sumário, existem alguns capítulos, aí você vai em exemplos de sucesso e aí que você encontra isso. Eu não sei se é um erro da editora ou se realmente não houve nenhum exemplo de sucesso do socialismo, do comunismo, para que pudesse estar aqui nesse capítulo. O livro também tem diversos capítulos interessantes, como Moral, Ética, e aí eu deixo aqui a reflexão para vocês entenderem o que tem nesse livro, o que tem de importante nesse livro. Valeu, Cão Henrique, pelo ótimo presente. Vou cuidar muito bem.